Salve, salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a vocês no canal, vocês falam com o André Eu venho aqui hoje trazer para vocês um informativo que foi liberado nesta última noite, no caso no domingo Após as 21 horas, para quem não sabe, todo domingo as campanhas agora, elas são divididas em duas São todas as quintas-feiras e aos domingos, então o empresário que vem às quintas, a maioria das vezes no domingo às 9 horas são trocados E aí no domingo às 9 horas vem outro, às vezes não, às vezes a campanha continua, isso vai depender muito de cada campanha Então, hoje eu venho trazer para vocês um informativo que foi liberado após as 21 horas Então, qual é a informação referente ao que a Coluna me lançou para a gente aqui? Primeiramente, é que esta semana, no dia 29, a partir das 6 horas da manhã, 29, esta semana, na quinta-feira Nós teremos aí os icons do Arsenal, tá? Na semana passada nós tivemos aí os icons do Barcelona, tá? Que foi os três, o Deco, o Ronaldinho, né? Que parece que a galera ficou muito oriçada por pegá-lo, né? E o Puyol, então todos esses três jogadores, eu abri duas vezes e consegui pegar duas bolas pretas, que já é bem difícil Porque ele já vem bola prata, mas enfim Essa semana vai vir, então se você está afim ainda de pegar um Icon, guarde as suas moedas, tá? Porque já foi liberado também, ontem à noite, no domingo, a campanha aí, tá? Que é o Manchester United e, é claro, o Arsenal Eu, ao meu ver, para mim, inclusive eu vou já até externar para vocês aqui Eu não vou trazer pack desses empresários, por quê? Porque são jogadores que para mim eu não tenho interesse E também porque eu já tenho jogadores melhores na posição, tá? E já tem também jogadores também dessa campanha Por exemplo, o Aubameyang Claro que não é o Aubameyang especial Mas eu já tenho ele, então Para mim não muda muita coisa, tá? Então, se você quiser investir nesse empresário Aí é com você, beleza? O foco aqui é a informação que eu vim passar para vocês Referentes esta semana Para vocês não perderem sobre isso aí Estão falando ali, ó Que os jogadores desta série vêm com atributos melhorados Que refletem sua atuação em partida espetacular da sua carreira Suas cartas têm designers exclusivos Baseados em fotos tiradas durante essa partida Além disso, esses jogadores também têm um recurso exclusivo Que permite aumentar ainda mais os atributos Ao combinar com o clube em que o jogador atua com o seu No My Club Então, se você usar, por exemplo, o uniforme do Arsenal Ele vai dar aquele um boostzinho ali, tá? Então, é o que acontece Eu, por exemplo, tenho o Messi O Icon do Messi E eu uso o uniforme do Barcelona Então, aí ele dá mais ali dois pontos de overall para o Messi Beleza? Então, assim segue os jogadores Também temos aí uma novidade Que foi até não muito comentada, tá? Nessa semana Que saiu na quinta-feira Que vai ter um novo modo de jogo, tá? Que é o Rank Scheduley Rank Scheduley é desafio, ranking Nada mais é Que é aquela listagem ali De usuários Que tem a sua classificação Dentro de uma posição ali Quem ganha mais Quem perde mais Enfim, aí é baseado Então, esse ranking vai ter Rank Scheduley É uma competição que vai ser baseada nisso E, é claro Através da sua classificação Toda vez que a gente vai buscar uma partida Tá? Por exemplo Uma partida ranqueada E aí aparece o nível De ranking ali No caso A sua classificação Por exemplo Se você chegou a Seiscentos pontos Tem ali Se eu não me engano Acho que é um Que eles mudaram Nesse PES E aí Se chegou a setecentos pontos Aí já tem um outro Se chegou a mil pontos Se você já conseguiu um selo De campeão Que já Já é acima ali De mil pontos Mas tem uma quantidade De partidas Que você não perdeu Então, os jogadores Vão estar se enfrentando Através desse nível De classificação Beleza? Vamos ver Se vai ser boa ou não Tá? Porque Não vai ser igual O Match Day Porque o Match Day É totalmente É uma competição Esse ano Que inclusive Tá muito generosa Ao meu ver Tá? Porque Ela te dá ali As pessoas Só se preocupam Em fazer Quatro mil pontos Pra ganhar os bônus E E aí Já era Depois param de jogar Então Você ganhando Ou perdendo Muitas vezes Tem muitas horas Pra você ganhar Pra você jogar Né? É Eu acho que deveria ser Mais curta Quer dizer Não que seja Curtas competições Você Você poderia ter Ela o dia inteiro Ou Ou como é feito Mas seja Uma forma De De bonificação É Que não Que não seja Tão fácil E outra coisa Também É muito Bugado Tá? Porque Tem times Que ficam voando Tem times Você é prejudicado No modo Do jogo Tá? Então Você tem que ficar Fazendo investimentos No jogo É Tudo bem Que é o que eles Escolheram Né? Pra poder pegar Por exemplo É Se você tiver Nessa semana Se você tiver Jogadores Do Barcelona No Real Madrid E escolher um dos dois Você tem ali Ah O time Você pode Ganhar ali Ah Alguns Overais A mais Tudo bem É o que eles Escolheram Só que tem Eu acho que Pra o meu ver Tem Um pouquinho De falha E pra terminar Ah A serigio do bolo É que Como vai fazer O aniversário Da campanha Da Juventus Tá? Ah Como é um clube Parceiro Ah Konami vai Ah Vai dar um empresário Que você pode Contratar o Cristiano Ronaldo Os empresários Serão enviados Também Nesta Nesta data No dia 29 Até hoje A partir de 6 horas Da manhã Tá? Ah Além disso Jogadores Destaques Juventus Ficarão disponíveis A partir de Meia noite Do dia 2 do 11 Entendeu? É Também 2 do 11 Então é só mês que vem Ah Até o dia 2 Será? Estão disponíveis A partir Então Não é até É Dia 2 do 11 Ou seja Alguns dias depois Vão ter também Jogadores Da Juventus Enfim É uma oportunidade De vocês guardarem Suas moedas Tá? Eu por exemplo Como eu falei No início do vídeo Não vou estar gastando Moedas aí Nesse empresário Semanal É Melhor De domingo Que é o Manchester United E É claro O O O outro Que é o Arsenal Tá? Que são esses aqui Podem ver que eu não gastei ainda Eu não gastei todos aqui Também Que eu também não tenho interesse Ó O do Arsenal Pra quem não viu Tem Ainda duas bolas douradas Quer dizer Uma bola dourada Entendeu? Então Eu tenho O Hector Bellerin Só que Eu tenho ele Bola dourada Ele é um bom lateral Não é ruim Entendeu? Mas Não Não vejo Não vejo Gastando Aqui As moedas Pra pegar ele Goleiro Eu já tenho vários Tenho o César Tenho Alisson Tenho Mais outros aí Então Também não vejo Interesse Em gastar em goleiro Acho que eu já tenho Três ou quatro goleiros Tá? Especiais Né? De destaque Nem bola preta Temos aí O Lacazette Eu tenho César Mais interessante Tá? Então E O Pierre O Bameyang Tá bom Galerinha? Tenho também O William Tenho esse zagueiro Aqui Pode ser que seja Bom Tá? Dani Barcelos Eu tenho jogadores Melhores Tem os Icons Tá? O Manchester United Ele é 100% Tá? Mas Eu até me interessaria aqui Em pegar o Mark Rashford Mas Eu já tenho Bruno Fernandes Tá? Como eu falei também Pra vocês Não me interessa Ter um outro goleiro Tem um mate Mais interessante Como Posso botar o Salaco Posso botar o O Messi Posso botar Até o Bruno Fernandes Também O Martial Ele é um Jogador Tem carta de substituto Interessante Também Entendeu? E os outros Também não tem Interesse Tá bom Galera? Então É É isso aí Tá? Que eu vou Trazer pra vocês O informativo Vou fazer aqui Apenas um pack Tá? Vou gastar 100 moedas Aqui no Icons Eu peguei Duas bolas pretas É muito difícil Pegar alguma outra Aqui Tá? Vamos lá Pode ser que venha Bola prata Tá bom Galera? Então É O vídeo Até se estendeu Um pouco Mas eu gosto Sempre de conversar Com vocês Tá aí Da França Vem bola prata Forte abraço A todos Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Tá aí Falei pra vocês Não vale a pena